Olá espectadores, Brick presente e eu tô passando aqui no início desse episódio épico de Venom Pra pedir pra você que não é inscrito no canal, clica no botão inscrever-se galera E ativa o sininho e habilita todas as notificações e clica em salvar gente Também quero pedir pra vocês compartilharem o vídeo em grupos de whatsapp ou pros seus amigos Beleza? Que isso vai ajudar muito a série a crescer, beleza? Então agora fiquem com o vídeo de... Venom! O que aconteceu comigo? O que aconteceu comigo? O que que tá acontecendo? Ai meu Deus, ai meu Deus! Eu já senti essa sensação antes Eu sei que eu tô aqui, mas eu não sei onde eu tô, não consigo controlar meu corpo Calma, eu estou entrando em você Ah, Venom! O que que aconteceu, você? Eu... Eu podia jurar que eu tava morto Ele... Eu lembro... Eu lembro da dor, da sensação Do calor da... Da simbiose dos exercícios dentro do meu peito Tem muita coisa que você não sabe, Blake Entrando no sistema neural Ai caraca, parece que eu tô vivendo tudo de novo Que doideira, velho Às vezes é melhor reiniciar em si, garoto Ah, tá bom Ai, tá bom, tá bom Você... Você está resistindo Concentre-se Como eu vou me concentrar se eu nem sinto meu corpo Se eu nem sei o que que tá acontecendo por fora Calma, garoto Você tá no seu consciente Concentra Concentra Tá, tá, tá Estou quase lá Ei, quem é você? Aonde eu tô? Fala o teu nome, moleque Senão eu te mato Ah, o Peter Parker Calma Nossa, eu te ajudei assim que você me retribui Ah, você me ajudou como? Eu duvido que você me ajudou Peter Parker Olha, quando eu te encontrei Você tava... Tava todo preto Algum negócio dos três Ai, dá até nojo de falar E você tava caído Então eu te trouxe pra cá Porque vai que você morre Ele pegou a gente na sincronização Ah, ah, ah Você tá aí Ah, tá Nada, 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 nada Ah, tá, tá Olha, o que que você viu? Ah, então Eu já disse, eu vi Você caído E eu resolvi te ajudar Porque... Moleque, olha Você falou que me viu preto Você vai ficar calado Eu não vai falar nada disso pra ninguém Ah, cara Você não é tão assustador assim não Mas... Tudo bem Garoto, eu estou sentindo cheio Um pouco estranho desse garoto Não remete confiança Ele parece estar escondendo algo Ah, ah, tá Olha, cara Me fala a real O que que tá rolando? O que que eu tô fazendo aqui? Por que que eu não tô na rua? Ué, você tava na rua Mas você tava caído Então eu resolvi te ajudar, cara Você deveria me agradecer Eu, hein Caroto A janta tá pronta Agora não, tia May Eu tô ocupado aqui, tá Ah, tia May Tá, olha Peter Parker Eu não lembro de ter pedido pra você Pra mim Pra mim Pra me trazer pra cá, tá Você me trouxe contra a minha vontade Se eu quisesse Eu podia te prender por causa disso Seu marginal E prender? Então é isso que você retribui Saca Eu tava lá no chão Você me trouxe pra cá Só isso já é o suficiente Pra mim te matar Pra mim te matar não Pra mim te prender E você se ferrar e tal Cara Meu Deus, é por isso que Não, ó Não vou falar nada pra você Eita, por que que tem uma Uma Não, sai Saída secreta Aqui no seu No teto da sua cama Por que você tá fuçando? Eu te ajudo E agora você quer fuçar nas minhas coisas? Eu, hein Ah, cara Meu Deus Eu sei quem você é Quem você é Me fala Eu sou o Peter Parker Um estudante Ah Tá bom Eu tenho que deter o ZZXZ Esse garoto é relevante Perante a isso Garoto O que você sabe sobre o ZZXZ? ZZXZ? É Eu ouvi falar nele, mas É real mesmo É, é real O que que você sabe dele? Ah, cara Eu li um livro sobre isso Eu sei da lenda dele Do Império Que ele veio de outro planeta Algo assim Ah, tá Você sabe da lenda dele De antigamente Do Império Não sei o que lá Porque, ah Tá Saiba que ele voltou E ele tá agora Aterrorizando Matando pessoas na rua Ai, caramba E eu sou o único Que consegue detê-lo Que consegue não, né Porque até agora Eu só apanhei dele Mas beleza Olha, Peter Parker Eu só peço uma coisa pra você Fica quieto E não fala sobre nada Que você viu hoje, tá Ah, tá bom Mas você não Não pensa em chamar ajuda Algo assim Do tipo Ai, tá na hora De eu tentar resolver Meus problemas sozinhos Nas últimas duas vezes Eu Garoto A sua esquerda Atrás de você Tem uma porta secreta Eu sinto a corrente de ar Ah Opa Não, não, não Ei, tá O que que tem aí? Nada É só minha parede Sua parede, né Por que que um garoto Como você vai ter Por que que um garoto Como você vai ter Uma entrada secreta No seu quarto Entrada secreta Entrada secreta Peter Parker Eu sei O que você esconde Você É o Homem-Aranha Ah, cara Já que descobriu É, eu sou Caraca, velho Eu tinha esquecido De te perguntar Depois que a gente deu Outro agrito E aí acabou Que ficou por isso mesmo Mas agora Finalmente sei Quem você é Caraca Quantos anos Você tem, moleque Ah, eu tenho Pra que você quer saber Eu, hein Cara, tem Esse tal De ZZXE aí Ô, Venom Você precisa Da minha ajuda Brick Venom ainda tá aí, né Eu acho Tá, como é que você Sabia que eu tava lá Ah, cara Meu sensor aranha Eu sabia que tinha Alguém em perigo Então eu tava passando lá Por perto Aí ele meio que Ativou Aí eu fui até você E de contrairá caído Ai, caraca Venom, tá na hora Ai, 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 ai Deu uma dor no meu ombro Parece que só se colo Venom, por que você Não tá querendo surgir? Caroto, calma Eu estou sofrendo Algumas mutações E algumas mudanças Dentro de você Ai, que doideira Venom Eu tenho hora, cara Tenta de novo Vamos Vamos Resincronizar Centra, Brick Concentra Meu Deus Eu tô diferente Eu me sinto Muito mais forte O que é isso? Percebe a diferença Homem-Aranha É, eu percebi Com certeza Agora vai lá Se vestir, inseto Vou te esperar Esprimir a simbiose Vem logo, marica Olha só Tá parecendo um Homem-Aranha negativo Homem-Aranha negativo Veno, você Você tá muito estranho Por que? Nada não Vamos embora Tá bom Vamos derrotar ZZZZ Homem-Aranha negativo Homem-Aranha negativo Que eu tenha guardado Que eu tenha guardado De uma luta anterior Que possa te ajudar Ah, mas eu não trouxe Isso, isso aí é perfeito Você pode ir lá buscar Ah, tá bom Eu vou lá buscar Eu volto daqui Algum tempinho Tá bom? ZZZZZ Volta pra cá Não acredito Acredito, né? Você deixou o hospedeiro Morto Do lado do seu Sipião de vivo E eu o salvei E voltei mais forte Toma ZZZZ Você não é palio para mim Toma essa Você não é tão forte Como eu imaginei Agora que eu sou dobro de força Você vai ser muito mais fácil De ser derrotado Ah, ZZZZ Você está com uma aparência diferente Ah, eu andei me alimentando Venom Conforme ele vai se alimentando Mais diferente ele fica Mais poderoso ele fica Por isso que ele está cheio De marrom no corpo dele Eita Você está todo cagado Parece Ah Eu não vou deixar você Dominar essa cidade Essa cidade é protestida Pelo guardião Pelo Venom E é vizinho da cidade Do Homem-Aranha Então Você está O Homem-Aranha Venha daqui a pouco Ele vai me ajudar A gente dete Ah 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 Eu vou acabar com você Ah Ah Para de mear no meu ouvido ZZZZ Para Ah 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 Senão Ah 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 Ajuda Quem pegou ele Bidô Ah 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 Eu tenho que me perguntar a você! Me dá um inimigo! Nossa, muito melhor! Toma, CZX-Z! Vai, amarela! Comba ele! Comba no PVP! Toma, toma, toma! NOOOOOOO! Agora, você vai morrer! CZX-Z! Depois de tudo o que você fez para tantas pessoas, e pela minha cidade, eu e o Homem-Arena vamos acabar com você! Vai, amarela! Comba ele! Não para! Toma, toma, toma! Ele é muito forte, amarela! Dá uma recuada! Eu consigo sozinho! Ah! 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 Ódio! E medo! Alimentam as pessoas! Mas no momento! Eu estou sendo alimentado pelo ódio! Você é perco, velho! E você é burro, CZX-Z! Ah! E agora? Para! Sha! Obrigado seemo! 'Sha! Ah! Eu não vou aguentar por muito tempo! Eu avisei que você não seria páreo para Venom. Os humilhados serão exaltados. E quem ri por último, ri melhor. Boa Homem-Aranha! Muito obrigado pela ajuda, cara. Valeu, Peter. Já é, agora eu literalmente... É, agora literalmente eu sei onde você mora, né? É, então, né? Eu acho que vou mudar de casa, mas tudo bem. Tá, cara, olha. Você sempre tem os utensílios necessários toda hora, né? Mas, tipo... É, você tem bagulho de encolher o inibidor cerebral. Você me ajuda... O inibidor de sons e tal. Você me ajuda bastante. Mas é isso, obrigado. Agora eu vou continuar a minha vida. É, boa sorte. E lembre-se, né? Nunca faço mal, Venom. Já é. Agora eu acho que já tá bonzinho. É, tô de boa. Agora que eu tenho mais poderes, eu vou usar eles muito pro bem. Isso aí. Fui. Valeu! Ai, eu tava com saudade da minha motoca e eu acho que eu vou aderir a essa pra mim. Ah, fala sério, eu mereço. E aí, eu tava com saudade da minha motoca e eu acho que eu vou aderir a essa pra mim. E aí, eu tava com saudade da minha motoca e eu acho que eu vou aderir a essa pra mim. E aí, eu tô com saudade da minha motoca e eu acho que eu vou aderir a essa pra mim. Pra mim, eu acho que eu vou aderir a minha motoca e eu acho que eu vou aderir a essa pra mim.